Quando existe um modelo de negócio que está pré-estabelecido, funciona, dá dinheiro, e vem alguma coisa que ameaça esse modelo de negócio, seja a Amazon a ameaçar o Walmart, ou o Spotify, ou na altura o Napster a ameaçarem a venda física, a primeira reação de uma empresa que tem um modelo de negócio já estabelecido é como o free flights, é um bocado isso, a primeira recusa-se, a primeira nega-se completamente que isso vai acontecer, depois fica-se zangado, é os sete estágios, como é que se diz? Os sete estágios da aceitação, é um bocado isso, foi isso que aconteceu às editoras, as editoras só começaram a ter a tensão que isto era realmente uma realidade inegável, muitos anos depois de se andar a vender cassetes VHS com aquele anúncio que havia das luzes de polícia a virem atrás dos gajos que estavam a fazer cópias piratas, e que logo na internet era crime. Portanto, isso demorou esse tempo todo, demorou dez anos até as editoras abrirem a mente, mas lá estava, para mim, para a minha geração, para os millennials, já era uma realidade, eu nunca me lembro de ter achado que isso não fazia sentido.